Música No dia 5 de março, foram plantadas 100 árvores ao redor do hospital veterinário. O ato comemorou a entrada da centésima turma do curso de medicina veterinária da UFSM. Eles estão recebendo um curso que já foi plantado, entre aspas, já faz 50 anos, mais de 50 anos. Eles, como alunos, estão colhendo os frutos desse trabalho anterior e também a responsabilidade deles plantar alguma coisa que ao final do curso, se eles cuidarem das mudas, eles vão poder colher essas frutas que eles plantaram, as árvores hoje, assim como na formação deles. Então, é responsabilidade deles também a sua própria formação e colher os frutos no futuro. A atividade fez parte de uma programação para recepcionar os calouros que ingressaram neste primeiro semestre de 2015. O plantio das 100 árvores foi feito por professores e alunos do terceiro e primeiro semestre. Eu achei uma iniciativa muito boa, até porque é uma homenagem para todas as turmas que já passaram por aqui. E é algo que vai ficar por muito tempo para a gente ficar lembrando do nosso trote, de como a gente foi recebido. Eu achei muito interessante. A ideia é que o plantio das árvores não seja somente simbólico, mas que o espaço seja utilizado para o lazer da comunidade universitária.